E infelizmente envolvo aqui um pequeno problema técnico, infelizmente acabei por perder perto de 16 minutos daquilo que seria o episódio 4, pronto que será agora um outro episódio 4. O que nós fizemos nessa sessão foi continuar a explorar a mina, tentar perceber o que é que nós conseguimos apanhar e conseguimos então obter aquilo que serviu para fazer alumínio. Eu tenho aqui este ponto como referência, provavelmente a mina não é aqui, nós conseguimos ver uma parte importante, vamos continuar aqui a apanhar um pouco de resina que está aqui neste pequeno depósito. Ok, estamos a pegar um pouco mais antes de ficarmos sem energia, agora já temos dois, não deve haver muito mais, talvez mais um. Ok, vamos experimentar já que estamos aqui tão próximos, não custa nada usar outra perspectiva, até que parece que aqui há mais. E pronto, vamos voltar à nossa base rapidamente, antes que se nos esgotue o nosso bom oxigênio. Vamos expandir aqui um pouco mais, isto vai ser usado apenas para colocar armazenamento ou baterias ou outra coisa. Porque há um outro pormenor interessante que eu acabei por não dizer que nós não conseguimos colocar aqui mais nada. Ora bem, então, para fazer um quadriciclo o que é que nós necessitamos? Necessitamos de 4 de composto, um camião 4 de alumínio, uma nova auxiliar precisamos de 4 de composto. E isto, portanto, se calhar a primeira coisa que nós vamos fazer é um quadriciclo. Ora, temos ali 2 de composto, eu agora tenho aqui resina comigo, 3 de composto, aliás. Vou trocar, aliás, o mais simples até é fazermos isto, agarrarmos nesta armazenagem, vamos à armazenagem para aqui, e automaticamente ele monta os compostos necessários, portanto, vamos só dar aqui uma olharela, ver onde é que nós podemos apanhar um pouco mais de composto rapidamente. Para aqui, aparentemente não, vamos ver se o terreno, se o jogo é generoso e nos vai gerar aqui um pouco, Ora, já havia aqui resina, que não era bem o que eu precisava, mas ainda tenho slot para 2 sticks, portanto, chega para já, ora, aqui não há mais nada, vejo mais resina no fundo, Ok, mais resina aqui, esta final resina temos bastante, o que vamos então é colocar esta resina numa, um bloco de armazenagem, vamos só chegar os cordões para o lado, E, transferir, Ups, entretanto, transferir, só para, facilitar, nossa, Então vamos continuar aqui em exploração, partir numa direção qualquer, aqui já existe o composto, Agora já acabou, entretanto, estou a ver ali ao fundo, aquelas 3 bolinhas, ver se nós conseguimos ir até lá, e voltar, aquilo é, uma, uma base, de algo que aterrou, é tipo aquilo que nós temos em Marte, Ora, só chegarmos aqui, isto vai desaparecer, Ora, composto isto, e a mina que nós vimos há bocado, é ali onde está, portanto, a volta da nossa base, vamos conseguir ver, provavelmente não, mas eu consegui ver esta base, isto é um suporte que dá oxigênio, vamos então voltar, a base, agora, onde é que está, a nossa upsell, vamos colocar, vamos colocar composto e vamos fazer o nosso quadriciclo, que no original tem o nome de Rover, portanto, é um pequeno Rover, e para conduzir o Rover, a única coisa que nós precisamos, além de energia, é, um assento, excelente, vamos aproveitar, e vamos levar também, uma, uma armazenagem, vamos apenas transferir, estes, e estamos para o outro lado, ótimo, agora vamos nesta armazenagem, e vamos colocar aqui, no nosso Rover, entretanto, aproveitamos, isto é uma, uma questão de aproveitar, como já temos os painéis solares, aqui na base, vamos apanhar estes dois pequenos painéis, e vamos colocá-los estrategicamente, no Rover, de forma que, possamos ter, um pouquinho, de carga, de energia solar, quando, quando estivermos a andar, vamos só gravar o jogo, isto é assim que nós vamos começar, não temos energia, não vai fazer nada, mas, eu digo, quando eu digo, não temos energia, não é verdadeiramente, correto, vamos colocar a nossa bateria aqui, que vai carregar, dois, itens, ou um e meio, exato, e neste momento, já podemos, andar, não é muito, podemos andar um pouco, vamos só ver, para que direção, vamos em direção, àquele, e agora, de repente, o mundo, passa a ser uma coisa, bastante mais pequena, e praticamente, não temos energia, vamos, andar até aqui, vamos minerar um pouco, um pormenor interessante, quando nós estamos, perto do rover, temos oxigênio ilimitado, a energia, vai depender, das reservas de energia, que haja, tanto no rover, como, na nossa mochila, aliás, o rover, sem bateria, sem ter uma bateria, extra, não nos dá, energia, segundo penso, a vista é só mais um bocadinho, ok, vamos fazer, vamos chegar aqui, vamos transferir, a resina, para a nossa armazenagem, e aqui temos, aqui temos um alumínio, que eu acabei, por não tirar, da minha mochila, outra coisa, que também é importante, que tenham em atenção, é cada vez, que vocês vão sair, para ir recolher, para ir recolher, itens, seja de que tipo for, convém que, partam com uma mochila cheia, ou com uma armazenagem, no rover, ou no camião cheio, não faz, não faz muito sentido, andarmos a, a transportar coisas, que não vamos, necessitar propriamente, portanto, é mais uma, uma das dicas, e agora, infelizmente, vamos ter que ficar, aqui parados, à espera, que algo aconteça, ou, se conseguimos ver, ah, por acaso, temos aqui, composto, podemos também, minerar composto, com a pouca energia, que nós temos, portanto, o sol, está praticamente, a aparecer, vamos já, começar a ter carga, solar, agora, os nossos paines, já se estão a virar, ok, excelente, ok, entretanto, já estamos a ver, o carro a carregar, vamos só transferir, parte da nossa, carga, para aqui, já não temos mais, mais armazenamento, e o que nós vamos fazer, vamos continuar a dar uma pautinha, até neste momento, vamos até a nossa base, para, pronto, aqui é onde se vê, que é extremamente importante, que se coloque, que se faça, com que o terreno, fique, completamente flat, ou, completamente direito, porque, quando saímos a outra pormenora, vamos ligar o rover, para a base, para ele poder fazer, o resto da carga, e agora, se nós precisássemos, construir qualquer coisa, já tínhamos aqui, para não fazer um quadriciclo, nem um camião, não temos alumínio, mas podemos construir, uma, uma nave espacial, não totalmente, porque nos falta, aliás, sim senhor, ainda temos aqui mais dois, ok, nos construiu uma nave, porque não, aliás, e podemos ir já buscar, aqui a hidrazina, para meter, no depósito, vai aqui aparecer, podemos colocar aqui, e já temos um bocadinho, deste líquido, que é, o que nos permite, viajar, curiosamente, nós podemos fazer, uma coisa tão simples, como esta, podemos chegar aqui, à nave, e fazer o seguinte, já agora, vamos fazer aqui, uma vista geral, da nossa base, dos buracos, que fomos fazendo, aqui ao lado, do resto, dos destroços, de nave, que temos aqui, e agora, vamos fazer uma coisa, muito simples, que é, agora vamos descolar, não faz muita diferença, no princípio, uma dose, dá para nós, subirmos e desermos, por mostrar, a imensidão, do espaço, que temos aqui, à nossa volta, ok, então vamos ver, então o sistema solar, temos, estamos aqui, a orbitar, calmamente, temos aqui, um planeta estéreo, e, aqui há mais, dois, e, portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, então o sistema solar, do Astronier, tem sempre, seis planetas, este planeta estéreo, em princípio, está sempre em nossa órbita, era como se fosse, a nossa lua, temos um planeta, exótico, que é este, se não me recordo, se não me engano, aliás, temos um que é árido, e outro, que é, de elevada radiação, e o resto, eu não sei, mas, de qualquer forma, nós não conseguimos, fazer nada, porque, eles, podemos ir até este, que está aqui, o nosso símbolo da seleção, ou, estes dois, que vão instalar, agora, vou entrar agora, na nossa, ou não, ficar ao nosso alcance, este, é o planeta, que tem, agora, se eu conseguir, este é o que tem, com radiação, este, é o árido, e um deles, será, o exótico, e o outro, agora não me recordo, mas, pronto, vamos voltar, ao nosso, planeta Terra, portanto, do Terrano, ou seja, do tipo, do tipo, que nós, estamos a mais habituados, e aqui, cada bolha destas, é um local, onde nós, podemos pousar, o que nós, queremos fazer, nesta fase do jogo, porque ainda, temos muito poucos recursos, é, irmos pousar, exatamente, no mesmo sítio, onde temos aqui, a nossa casinha, que, às vezes, até nos aparece, com duas bolas, ou seja, que é um ao pé do outro, mas, onde nós queremos parar, é aqui, e agora, gastar o resto, do depósito, de hidrazina, para, voltar, à nossa base, agora, consegui controlar, a câmera, e, após-o, e pronto, vamos, apenas, sair, do, da nossa nave, vamos, ficar presos, que é uma coisa, que também acontece, muita vez, quando nós, circulamos de um lado, para o outro, e agora, pronto, vamos voltar a transferir, o assento, para o nosso rover, para o nosso rover, então, o rato fugiu, e, a armazenagem, podemos voltar a colocá-la, no rover, e aproveitamos, este fim de dia, muito bonito, para terminar, este, mais este episódio, que é o quarto, barra, quinto, porque o quarto, foi perdido, mas, este será, o número 4, e, voltaremos em breve, o segundo, o primeiro, e, o primeiro,